Esse aqui aconteceu essas semanas atrás aí, né? O cara entrou pra pegar a cervejinha dele. Só que ele já anunciou, né? Ah, é dinheiro, é dinheiro. Bem bobão já pegando dinheiro. Só que o cara aqui, ó, ele já tá na... Olha, ele já tá na atividade, ó. Ele já botou a mão por baixo, já ficou ligado. Ah, é assalto, é... Um, dois, três, quatro, cinco, seis, seis, seis... O cara foi só pegar a cervejinha dele e já recebeu a picanha, a abóbora... Olá, pessoas! A ideia do vídeo é essa hoje. A ideia do vídeo é essa aí, né? Petistas que foram só pegar a cervejinha deles ali, mas já receberam picanha, já receberam abóbora. Alguns até já tiveram o CPF cancelado, né? Abordado neste cruzamento, um homem entrega a moto para os dois assaltantes. Não é por nada, mas esse é meu vídeo favorito de todos do YouTube. Às vezes eu penso, meu, será que é maldade gostar desse tipo de vídeo? Mas esse vídeo aqui eu já vi mais de mil vezes aqui no YouTube. O cara vai lá pra trás, né? É, esse aqui já se ligou e avisa o outro. Vai, vai, o cara tá... Ele só foi lá pra trás. E já... Aí um ficou por ali mesmo, o outro também não foi longe. Eu vou evitar ao máximo imagens muito pesadas, que eu não quero que esse vídeo pegue restrição de idade, né? Mas pra mim isso aqui é um vídeo clássico do YouTube, né? O cara, os dois petistas. E por isso que é o nome do vídeo, né? Petistas que se arrependeram de verdade, né? Eu não sei se se arrependeram a tempo, né? Porque depois que tá lá no colo do John, não sei se o arrependimento vale depois que já comenta aí, né? Aqui também, ó. Os caras foram pegar a cervejinha deles aqui. Só que pra azar deles, né? Olha só quem estacionou aqui do lado, né? O carro da PM, né? Eita, e eles lá, ó. Na maior bandeira. Os caras já foram abaixadinhos. Até a vítima já percebeu. E ali mesmo, tal, tal, tal. Três escaparam por lá, ó. O outro não foi muito longe, não. Ficou por ali mesmo. Tem sempre uns PM, né? Tem civil também. E o pior é que o Rio de Janeiro é tão doido, né? Que os caras ouvem tiro e vão pra fora, ó. Ao invés de se proteger e tal, eles vão lá pra fora ver o que que deu, onde é que é. Aqui também tem outro, né? O cara chega no balcão, ó. Os caras ficam quietinhos, bem de boa. Nem reagem, né? Ó, joga o saco aí. Os caras querem o dinheiro, né? Aí só que ele vai vacilando, ó. Assim como o outro lá, né? Ficou prestando atenção no dinheiro. Esse aqui foi bem abaixadinho, ó. Como se fosse entregar. Como quem não quer nada. Olha lá, ó. Pegou o negócio. O que que tá fazendo aí? Ih, rapaz, deu ruim. Um, dois, três, papapé, papo, 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 papo. O momento em que ele percebe, ó. O assaltante percebe. Ele vai lá e dá uma colonhada. Na sequência, começam os disparos, ó. Um, dois, três, quatro. Ele sai. Inclusive, o bandido foi atingido na perna. Olha quantas vezes o policial militar acaba disparando. Ele sai ali e vai tentar tirar a arma do criminoso. Ai, ainda bem que eles são os policiais e sabem bem o que estão fazendo, né? Mas eles mesmo dizem. Nunca reajam. A gente não deve reagir, né? Eu sempre digo que é segurança tem um cachorro. É porque a gente tá no nosso mundo aí, ó. Ver jornal, televisão, YouTube, notícias. Mas o cachorro não. Ele só quer saber do passeio dele e do dono ali, ó. Ele não tem conversa. Ele tem poucas ideias, né? Ele vê, pô, o cara tá interrompendo o meu passeio. Ele tem o limite dele, ó. Passou o limite. Que isso, cara? Bom, tchau. Ainda bem que nada demais aconteceu, né? E é por isso que eu sempre digo. Quer segurança? Compra um cachorro, né? Ou um cavalo. É igual esse aqui, ó. Que é um vídeo clássico aqui do YouTube, né? Ela tá andando ali, a mulher se preocupa. Meu Deus, o que que aconteceu? Olha o carro da Polícia Rodoviária Federal. O que aconteceu? Aí quando passa, né? Vai ver. Não, não. É só um cavalo levando um bêbado embora. Cena comum nos interiores do nosso Brasilzão, né? Antônio Júnior num belíssimo trabalho dos homens da Polícia Militar aqui de São... Esse aqui também é outro vídeo clássico do YouTube, né? Na cidade grande as coisas são diferentes, né? O repórter aí, ó. Com toda a pressão do dia a dia. O preso foi um pouquinho folgado com ele. Ele já... Olha lá, olha aí, ó. Este elemento cara de pau, vagabundo, está aqui, ó. Preso, algemado, agora à disposição. Ah, esse é um vídeo clássico aqui do YouTube, né? Isso é das antigas, né? Ultimamente eu tô tentando reviver o YouTube de 2015, 2016. Isso não é bom não, né? Quer dizer, é bom pra quem assiste, né? Mas depois o canal é penalizado. Manda aí a sua mensagem aí lá pra nós. Sugestão de próximos vídeos. Vão continuar aqui. Isso aqui é outro vídeo clássico também, que não é muito velho, né? Uma coisa mais recente. O cara roubando fio aí de cobre como se não tivesse... Porque vocês sabem, né? Esses caras aí estão cada vez mais folgados. Eles agem como se não houvesse lei mesmo, né? Mas de vez em quando dá ruim, né? Aí chega aqui, ó. O que que tá fazendo aí? Ela chegou e aí? O que que tem nesse saco aí? Não dá pra escapar, não. Só que aí o policial dá aquela checada, né? Pensou, ih, deu ruim pro cara, né? E aí ele vai tentar correr, onde acontece a cena mais engraçada. O policial dá um chute pra ele cair e ele já cai igual o Neymar, né? Eu não entendi nada, porque deixa gritar, não entendi nada. Mas enquanto tem umas profissões boas que fazem seus papéis de forma muito competente, né? Tem por aí, por exemplo, professores defendendo que band... Né? Que lad... É profissão. O quê? Você não acredita? Um aluno gravou e postou. Quer ver? Dá o like agora aí que eu mostro pra vocês aqui. Isso aqui já faz um pouco de tempo, ó. Professor defende lad... E diz que roubar é um trabalho comum. Caramba, olha só. Tem só três likes, eu vou dar um like aqui, quatro agora. Mas eu conheço esse vídeo que eu recebi no... Eu recebi esse vídeo aqui no Zap Zap. A gente tem que... Alguns, como se fala, alguns políticos, dizer que a gente tem que andar armado, o homem tem que andar armado, o pai de família. Mas a gente fala... Nossa, isso é um erro, né? A pessoa tá armada. Mas a gente não pensa na hora de ladrão tá armado. É errado a pessoa de bem tá armada pra se defender, mas... Quem que é a pessoa de bem? Um pai de família, por exemplo. O cara que tá roubando é pai de família. Quem que é uma pessoa de bem? Explica melhor o que você tá falando. O cara que rouba é de família. Não, que trabalha... O cara que rouba é ainda trabalhando. O cara que rouba, pra ele roubar é... É, pra ele é. Pra ele é. Mas não é certo. Quem que tá falando que não é certo? Quem que tá falando que não é certo? A gente pegou. A gente não dá um trabalho... Quem que tá falando que não é certo? Não, isso aqui é uma cena absurda que aconteceu e não para por aí. O aluno, né? Inconformado, ele vai tentar dar um exemplo, né? Pra ver se o professor se conscientiza. Olha que absurdo isso. Não, tu tá louco. Tu tem que chegar a dar exemplo pro professor pra ver se ele entende. É brabo, hein? Não é certo. Vamos supor, o senhor trabalha 10 anos pra comprar um carro de luxo. Aham. 10 anos não dá. 10 anos no Brasil não dá pra comprar um carro de luxo. Não, eu tô dando um exemplo. Mas se for, o senhor trabalha 10 anos pra comprar um carro de luxo que o senhor quer. É um sonho. Aí chega um cara que nunca trabalhou na vida, nunca teve nenhum estudo. O senhor se preparou pra isso, entendeu? E toma o carro do senhor. Ele tá trabalhando. Meu Deus do céu, meu pai. É, e tá escrito ali, ó. Alunos, continuem filmando. Que pena, né? Que menos de 1% dos meus inscritos são jovens, né? Mas pra isso que eu tô fazendo esse vídeo hoje. Pra ver se mais jovens se inscreve no canal. E sim, né? A gente tem uns ladrões aí que são extremamente espertos, né? Esse aqui, por exemplo, merece o Oscar, né? Saiu do carro. Os caras foram lá atrás do carro e ele saiu pra cá como... Tem umas vítimas da sociedade aí que conseguem essas proezas, né? Mas não é o caso hoje, né? Hoje a gente vai ver os petistas se arrependendo instantaneamente, né? Esse aqui é um clássico também, né? O policial pega carona com o cara aqui, a da moto, aí vai atrás dos caras. E olha lá. E chega lá e... Sai no camburão do ML. O PM mesmo, ele vai mesmo com sangue no zão. Ele não volta pra casa pra jantar enquanto ele não... Se você tem pena dessas vítimas da sociedade, escreve aí nos comentários. Sim. Se você não tem pena deles, só bota um N, assim, ó. Só N eu já vou entender que não. E sinceramente, eu não sei porque que esses caras aí se arriscam tanto por uns trocados, né? Tem gente que ganha dinheiro de forma muito mais prática. Olha, por exemplo, esse caminhão-pipa aqui, ó. Que ele vende água, mas onde é que ele vem abastecer, ó? Água grátis. Caminhão-pipa, 600 pila. Esse aí é um mestre do empreendedorismo, né? Enquanto alguns ganham dinheiro de forma fácil, mas honesta, outros acham que pode só ganhar dinheiro de forma fácil, né? Como esses caras aqui entram nessa rua, a mulher aqui, ó. Que não é boba nem nada, já parou e já pressentiu, né? Assim que vira a rua, ela para. Parece esperar a abordagem e pega a arma. Os motoqueiros param à frente. E antes que anunciem o roubo... Eu estava esperando já, né? Não teve nem chance pro... Mais um que queria só uma cervejinha e acabou recebendo a picanha, a abóbora, tudo ali mesmo. Os caras vão lá achando que é mulher, que é facinho. Uma ideia era uma PM, né? Tu vê que aquele momento que ela para, assim, né? E parece o sentido aranha avisando, assim, né? Opa! Ela já fica... Essa vai ser minha maior vigarice. Óbem que reagiu ao assalto no centro de São Paulo, diz que ladrão pediu pra não morrer. Esse aqui é outro vídeo clássico. Você pode ter visto, ó. Porque deu um milhão e um milhão e meio de visualizações, ó. Faz um ano atrás. Caramba, é comentário pra caramba. Me ajuda aí, ô Claudinho Gigante. Me ajuda aí, ó. Foi com um grande controle emocional que o comerciante acabou reagindo a essa tentativa de assalto no... Cara, isso aqui dá um problema de imagens, direitos autorais. Eu vou tentar fazer uma mágica aqui, ó. Mas, basicamente, né? O cara foi fechado aqui, ó. Pra levar a moto, como sempre, né? O cara dá todo um depoimento. Só que quando o cara vai levar a moto embora, ó. A moto é pesada, né? Caiu e caiu a arma também. Então, o cara vai correndo lá e pega. Ele consegue, numa luta corporal, nunca reaja, né, gente? Não reaja. Mas ele foi, reagiu e, graças a Deus, levou a melhor, né? Porque o cara deixou... Também é o bandido mais atrapalhado que nunca, né? Deixou cair arma, deixou cair moto. Deu uma brecha gigante ali também, né? O cara não ia reagir, aparentemente, né? E aí, quando ele domina a situação, né? Que o cara vê que se dá mal mesmo. Que a vítima da sociedade vê que se dá mal. Vai, caramba. Os caras enrolam pra cacete. Ainda bem que eu vou editar e vocês vão ver bem... Quando o cara se dá mal mesmo, ó. Que vai congelar e baixa de novo, véi. Que coisa, véi. Aqui, ó. Quando o cara vê que se dá mal mesmo, ele ergue os braços, né? Socorro, por favor. Ó, já levou uma na fuça ali, ó. Não, por favor, por favor. Aí começa a chorar, né? Aí o machão vira mocinha rapidinho, né? A sorte que pega trabalhador aí, ó. Se é um daqueles outros que a gente viu, policial, civil... Não tinha essa de erguer braço, não. Pega um oficial da rota aí, ó. Não tinha essa de erguer mãozinha, não. Aí ainda tem gente misericordiosa, né? Vai lá e... Ah, não vou tirar a vida dessa vítima da sociedade aqui e me complicar depois, né? O idoso que caminha pela rua está prestes a ser alvo de criminosos. Esse aqui também eu não posso deixar de mostrar, né? O cara vem aqui, cara, fica já uma sinuca de bico. Sem capacete, intimida e continua a fuga. Os bandidos então desistem e vão embora. Como a ação foi frustrada, essa dupla decide tentar uma nova vítima e desce... Ali, ó. Os caras não querem ir sem a cervejinha, né? Eles precisam da cervejinha. Um correu, escapou, os caras já vão em outra vítima. Não, esse aqui a gente consegue uma cervejinha, né? Segundos depois ataca. O rapaz joga o celular na garagem de uma casa. Com o telefone em mãos, o assaltante com raiva chuta o portão. Os bandidos não param e, mais uma vez, se preparam para agir. Só não imaginavam o que estava prestes a acontecer. Finalmente, uma boa história. Tem que ter uma mudança, né? Os caras assaltaram um, assaltaram o outro. Será que vai ter uma reviravolta nessa história? Tomara. Veja que duas senhoras caminham juntas pela rua. Os suspeitos chegam com violência. O piloto puxa uma das idosas pelo braço que cai no chão. É quando esse jipe Renegade tenta cercar os ladrões. A motorista dá marcha a ré e atropela a dupla de assaltantes. Rapidamente levanta e corre. O outro tenta abrir a pina no celular, desce e vai atrás do assaltante. O carro faz a manobra e também segue na direção do suspeito. Resumindo a história, as mulheres da picape ali do jipe, não se sabe se foi uma das vítimas, amigo de uma vítima, ou só uma testemunha que viu e ficou indignado, saiu correndo atrás dos caras. Gente, nunca faça isso. Mas ela fez e tem as imagens aqui. Então vamos dar uma olhada. Os caras levam sorte. Vazou ruim, não quebra. A primeira ali, ela já escapou. Quase. Os caras são muito lisos, velho. Aí ele larga a bolsa pra conseguir correr mais. Aí é... Mas é inacreditável. As pessoas não aguentam mais, né? Elas partem pra cima. E é mulher de novo, né? É aquele negócio que nós já estamos falando há um tempo, né? As pessoas não aguentam mais. Olha lá, ó. Ninguém aguenta mais. Mas nunca faça isso. Se acontecer com você, entregue tudo. Quer dizer, tudo não. O casaco preto chega e vai direto pro caixa. Tira do bolso uma arma e anuncia o assalto. Duas mulheres percebem a ação e correm assustadas. O agasalho branco é o comparsa e sai do bar junto com as mulheres. Ele aproveita pra fugir. O assaltante desconfia que o homem sentado de costas é um policial militar e parece ameaçar o cliente. Quando se convence que a vítima não é o PM, o homem de preto aparece. Esse sim é um policial militar que está de folga. Ele dá voz de prisão ao bandido e atira duas vezes contra o assaltante. O policial chega a pedir para alguém acionar o socorro. Os caras vêm muito rápido, né? Eles trabalham com isso. São profissionais. Já chegam assim e já... Eu pisquei aqui e o cara já estava no chão. O policial chega a pedir para alguém acionar o socorro. Mas o criminoso morre por ele mesmo. Que pena. Só queria uma cervejinha. Como eu disse, recebeu picanha, abóbora e fez até atualização de CPF. É que esses caras, quando chegam nessa altura da vida, eles já fizeram a escolha deles, né? Eles preferem se arriscar para viver como... E dá pra entender. Tem gente que se arrisca por muito menos. Por exemplo, esse aqui se arriscou só por curiosidade, ó. Olha a besta onde é que está. Bem na hora que estão puxando o caminhão para o lado. Ele está ali do lado velho. Curiosidade quase que... Não, digo, velho. A curiosidade que quase... Arranca a cabeça do velho. E eu acho que o meu concorrente não vai gostar muito desse vídeo aqui. É um vídeo que ele não pode copiar, né? Então eu já estou vendo ele reclamando aí nos comentários aí, ó. Meu concorrente não, né? Meu copião. O cara fica assistindo todos os meus vídeos para copiar minhas frases para levar para o canal dele. Mas ele vai acabar se lascando porque eu vou começar a fazer outros vídeos. Tipo esse assim. Não sei se você gostou desse tipo de vídeo assim, mas só para fechar o vídeo de hoje aqui, ó. Tem esse caso muito engraçado. O Datena até comentou rindo, ó. Mas tem cara coisa gozada. O cara chegou ontem numa comunidade e disse assim, Eu sou do PCC, porque eu sou o bolzão do PCC e tal. Ele arruma confusão. Como é que ele terminou? Crivado de balas e morto. Tela da Band. Me dá imagens. A imagem mostra quando o homem de azul sai do bar ali na esquina e vem em direção à calçada. Quando ele some da imagem, a gente pode ouvir uma discussão. Não dá para entender exatamente o que eles discutem. De repente, é possível ouvir tiros e o homem de azul atravessa a rua correndo enquanto é atingido por mais disparos. De acordo com o boletim de ocorrência, o assassino alegou em depoimento que a vítima o ameaçou. Ó, na hora do depoimento, o cara só disse que foi ameaçado pela vítima, que disse que era... Não sei o que, não sei o que, não sei o que. O cara chega se achando, né? Não, eu sou do PCC. Eu sou do esquadrão da moda, sei lá o que. Não durou muito tempo. É aquele velho ditado, né? Tu pode ser maluco o quanto for, né? Tu pode ser o maior maluco aí. Mas uma hora, tu acaba encontrando outro maluco mais maluco que tu ainda. É algo assim, né? Gostaram do vídeo? Ficou com pena de algum deles? Comenta S, sim. Se não ficou com pena de nenhum deles, comenta NÃO. Isso quer dizer que vocês aguentam mais ver vídeos que igual a esse? Não é esse tipo de vídeo que eu quero trazer para o canal, né? Mas assim, quando se fala em petista arrependido, é a única coisa que eu consigo pensar, assim. Nem que foi lá no colo do... Na verdade, eu não quero transformar isso numa série, não. Apesar de ser satisfatório, não é muito saudável para o canal ficar... Pá, pá. Halloween agora, que é só bala para lá, bala para cá. Parece Halloween, né? Pá, pá, pá. Mas é só porque eu tive essa ideia aí, né? Alguns arrependidos de verdade, né? Nem que se arrependeram lá... Se arrependeram... Os petistas arrependidos de verdade aí, né? Mas é isso. Muito obrigado, gente. Se vê nos próximos vídeos, se Deus quiser. E aí E aí E aí